é isso aí galera aqui ó no a o ribeirão aqui ó onde nós estamos pescando aqui né tá aqui ó ribeirão aqui de muita água mesmo muita água e aqui aqui é fundo viu tem um local que é fundo aqui então eu vou ali para frente para mostrar para vocês o local ali é isso aí aqui ó e olha só aqui na pescaria e é fundo gente o alá olha o tanto que a vara desceu lá que nós estamos na beirinha aqui ó nós estamos na beirinha aqui do do desse ribeirão aqui né não vai vir aqui ó olha só a fundo aqui ó ó olha o tanto que a vara desse ao tanto nossa senhora do céu dá até medo imagina ali para pormelho, então tem alguns pontos aqui e chega muito fundo, muito fundo mesmo. Olha aqui o resultado da pescaria, bastante peixe nós pegamos aqui, bastante peixe mesmo, olha, então vamos fazer aquela verdadeira moqueca de peixe, peixe em caldo, peixe, ou então um pirão de peixe, olha só, um quilo e pouco, é isso mesmo, olha só, mais de um quilo de peixe aqui, foi boa a pescaria aqui, foi boa, é isso aí galera, foi mais um vídeo aqui, deixa o seu like, escreva e compartilha os grupos, as suas redes sociais.